Degusta, mastiga, faça valer cada gotinha ali, ó, de glicose, de frutose, comeu, comi, não se arrependa, você decidiu, tá tudo bem, porque eu não quero que você se sinta proibida, se você se proíbe, o cérebro gosta do que tá proibido, sabe? E aí, vamos combinar, mais tarde ou mais cedo, você vai abrir uma exceção ou não? Você nunca mais? Você tem que se despedir? Despedir do quê? Nunca mais você vai comer um pão de queijo numa cozinha especial? Aquela preparação que a sua bisa faz só pra você? Ou seu doce preferido, aquele sorvete, aquela viagem? Nunca mais você vai provar uma culinária diferente? Tudo bem, pode ser que faça sentido pra você, mas pra grande maioria das mulheres que eu atento, a gente quer com vida social. E a gente vai encaixando, entendeu? Por exemplo, eu tô no rap, provavelmente eu vou ficar num petisco ali, ó, de frios, queijinho, azeitona, vou pedir um drink. Não, hoje eu vou me permitir uma cervejinha, tomei uma cervejinha, já senti que, pô, ó, foi uma quantidade boa, tô aqui no momento com elas, não é só sobre a cerveja, é sobre tudo. Tá, agora eu vou parar. Você imagina que maravilhoso isso? E você pode, é tudo isso que eu quero te ensinar. Só que eu quero que você tenha mais paciência, porque pra mudar comportamento leva um tempo, entendeu? E é insistência mesmo. Mas voltando, vamos combinar que mais tarde ou mais cedo você vai abrir uma exceção. Aí você vai se sentir fracassada? Culpada? O cocô do cavalo do bandido porque você comeu um camafeu na festa, no casamento? Não faz sentido isso? E aí você vai se despedir? Ah, agora já era a dieta. Já que eu tomei um copo de chope, ah, agora eu vou consumir batata frita, nuggets, pastel e coxinha. Não, tudo conta nessa vida, o estrago vai ser muito maior. Não, não faça isso. Aprenda a ser contida, se guarda pra exceção, vai no mínimo possível. Degusta, gatinha. Porque pra você ter o resultado, você tem que ser. Se você não passar a se comportar e realizar o que precisa ser feito, o resultado não vai chegar até você. O resultado é simplesmente merecimento das suas ações. Você quer emagrecimento, não quer? Você não quer abrir mão dele, né? Ele é importante pra você. Você sabe o que ele vai trazer na sua vida? Pois é, aprenda a defender ele, aprenda a dizer não. Tudo é possível aprender desde que a intenção seja suficiente.